O cenário perfeito existe pra nós começar esse vídeo, beleza? Então, fala minha rapaziada, badarona área, e no vídeo de hoje, rapaziada, vídeos onde treino, beleza? Esse vídeo aconteceu ontem, hoje eu estou gravando a introdução pra vocês, e já quero dar uns respaldos antes de vocês assistirem, assistirem com bastante atenção. Tem vídeo aí, não só do meu cavalo, tem vídeo também do restante da tropa de Yuri, beleza? Então, se você já está gostando desse vídeo, já deixa o like, comenta, compartilha, manda aí pra todos os seus amigos. E galera, ontem foi a primeira vez, no caso nesse vídeo vocês vão ver a primeira vez, que susto, vai fazer, como eu posso dizer, um esforço a mais. Yuri dá uma pegada mais forte nele, em um dos bois, eu quero que vocês assistam. E sim, ele estranha, então já quero deixar aqui um respaldo que é normal, né galera? É a primeira vez que ele está sentindo um peso no lombo dele, e a partir de agora vai ser basicamente sempre assim, certo? A gente vai dar uma pegadinha maior nele, justamente pra ele ir pegando mais lombo, e pegando mais... Tendo mais atitude, né? De o que vai fazer. Uma coisa que eu gostei foi que depois desse boi, no boi posterior, né, ele já veio com bastante intenção, ele aceitou a cobrança também, e isso pra mim foi bom demais. Certo que a gente como criador quer ter resultados, mas a gente sabe que é um passo a passo, e a gente que já teve tanta paciência, vamos continuar aí, que vai dar certo, beleza? Então espero muito que vocês gostem desse vídeo, feito com muito carinho, sempre bem arriscado quando a gente vai lá pra Yuri. Estava com o Bruno, Bruno e o Pampinho, beleza? Ele gravou pra gente, tava soltando os boi, então eu tô assistindo do ângulo que eu não vi, junto com vocês. Certo? Então tamo junto rapaziada, já deixa o like, comenta, como eu falei, segue a galera, segue Yuri, segue Bruno, e é isso viu rapaziada? Tamo junto, bora pro vídeo. Ei, treinozão bom! Climazinho agradável. Boa tarde major, boa tarde, como vossa senhoria está, bom? Excelentemente mesmo. Que riqueza! Peguei na mão do mundo. E aí Rodrigo, diretamente do senhor Watton. Tope, pá! Coincidência né, Jéu? Eu te vejo por aqui. Aê rapaz, fica lá deixando o like, viu rapaziada, treinozão no rancho JS. Despreparativo tá ondo. E aqui temos o Pampson. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Rapaziada, não é que para dar alguma coisa, é que o telefone filma e é doido. Olha. Até eu fico bonito, pô. Tem duas aí. É, poxa, hein. Olha. Pegador, agora é a vez de surto, é. Ei. 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 Não. Não tô, não. Ei. Ei. no"... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Pera aí, vó. Gostei desse vício, né? Tchau. 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 Tchau.